Agora tem como postar até 20 fotos ou vídeos no feed do Instagram, no caso na mesma publicação. E eu vou mostrar pra vocês como fazer. Vamos lá! Tô aqui no Instagram, vou clicar no mais aqui embaixo. Agora eu vou ir em publicação. E aqui em publicação eu vou clicar nesse símbolo aqui, nesses quadradinhos aqui do lado da câmera. Agora eu vou marcar as fotos aqui, ó. As que eu escolho. E tá vendo que fica um número em cima? Vai ser a ordem que elas vão ficar, tá, gente? Então, tipo assim, ó. Aqui tá a 5, a 6. Aqui eu coloquei igual só pra gravar pra vocês, tá, gente? Tá vendo que vai ficando um numerozinho, ó. 8, 9, 10, 11. Lembrando, pode ser fotos ou vídeos, tá? Ou os dois juntos. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se eu colocar 21 vai dar? Não. Deu até 20. Agora eu vou clicar em avançar. Vai aparecer aqui se eu quero colocar algum filtro e tal, né? Ok. Depois eu coloco avançar. E agora é só compartilhar, gente. Olha, as fotos aparecem aqui, ó. Nova publicação. Elas ficam aqui em cima. Você pode dar um geral pra você olhar. Escrever uma legenda, né? Enfim, as infos aqui, se você quiser. Olha aí. E compartilhar, tá? Não vou clicar em compartilhar, não. Porque eu gravei aqui só pra mostrar pra vocês. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus